Pare de colocar sachê na ração do seu cão e do seu gato. Como assim? Sou Andressa Suênia, médica veterinária, nutricionista e nutróloga de cães e gatos. E neste canal você vai encontrar dicas para deixar seu animal mais saudável através da alimentação. Eu sei que você coloca sachê na comida do seu animal para melhorar a saúde dos rins e da bexiga dele. Não tem problema com cálculo renal, com insuficiência renal, principalmente gatos que tomam pouca água. Mas tem muito cachorro que toma pouca água também. Porém, o sachê, gente, resolve um problema, mas causa muitos outros. Porque eles têm muitos produtos químicos. Como, por exemplo, os palatabilizantes. Que são substâncias feitas para dar mais sabor ao alimento. O animal fica viciado no sachê. E tem outro probleminha também, porque o sachê é muito calórico. Além de ter muito sódio. E aí seu animal tem muita chance de ficar obeso se ele consumir com frequência o sachê. Mas é claro, né? Eu não ia trazer só o problema para vocês. Eu já vou trazendo a solução também. Porque não adianta só dizer que não pode. Essa é a parte que todo mundo se impressiona. Uma das opções que eu trago para vocês de substituição do sachê, para misturar na ração, é o requeijão. É isso mesmo. É uma fonte de gordura saudável. É um derivado do leite. Não é o leite, gente. É um derivado do leite. Ou seja, contém menos lactose. Contém boa gordura. E é altamente palatável. E o que é que significa ser palatável, Andressa? É o que dá sabor ao alimento. Então, se o seu animal não tem muito interesse por ração. É uma excelente opção para atrair mais o animal a comer a ração direitinho. A segunda alternativa é o iogurte com apenas dois ingredientes integrais. Também é bem palatável. A maioria dos animais aceita maravilhosamente. Quando você abrir a embalagem, você pode ou transferir para um potinho. No caso, o requeijão não precisa porque ele já tem tampa. Mas se for o iogurte que você vai abrir o lacre, você transfere para um potinho com tampa. E você pode conservar até três dias na geladeira. Porque vamos lá, você não vai usar um copo de iogurte para um animal de pequeno porte. É no máximo duas colheres só para misturar na ração. E aí você guarda e lembre dessa conservação. Até três dias na geladeira. E se por um acaso você quiser congelar, também pode. Inclusive, uma dica muito legal é você já colocar em forminhas de gelo. Você pode diluir um pouquinho de água. Coloca nas forminhas de gelo. E quando for para usar, tira só o que você realmente precisa. Descongela e mistura na ração. Essa foi a dica de hoje. Deixe seu like que é muito importante. E qualquer dúvida, ó, aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.